Pessoal, bom dia! Aqui a gente tá pela manhã, não sei nem em que horas são, que horas são, Raul. 10h30 da manhã. Hoje é o nosso segundo dia aqui na Flórida e a gente tava com o planejamento de fazer o Golfo do México hoje. Mas nós mudamos um pouquinho, só o itinerário, nós trocamos a data. Amanhã nós faríamos as cidadezinhas aqui próximo de Orlando, mas hoje a gente resolveu trocar e amanhã quando as pessoas estiverem mais em casa, com o trânsito um pouco menos intenso, a gente vai pro lado do Golfo do México. Agora a gente vai fazer uma cidadezinha. Acaba sendo quase bairro de Orlando, porque é muito próximo, né? A gente tá indo em direção ao Winter Park. Se você já foi, se você não foi, que aí comenta aqui embaixo o que você achou da cidade. A gente saiu de St. Cloud, onde fica a casa da Terry. Estamos indo em direção ao Winter Park. O trânsito aqui é super bacana. O meu marido tá adorando. Eu dirigi, né, Raul? Nossa, muito tranquilo. E sabe conduzir? Legal. Não tem esse negócio de ficar fechando e tal. Sempre tem um ou outro que passa aqui. Que nem um foguete, né? Porque em todo lugar tem gente desse jeito. Mas é bem menor. Aqui você consegue conduzir o carro tranquilo. O trânsito é tranquilo. A rodovia, né? Aqui é tranquila. Muito policial, gente. Isso é muito bacana, cara. Então é bem seguro. Extremamente seguro. Vocês estão ouvindo uns tics? Tics? Eu vou mostrar pra vocês. Tics que vocês estão ouvindo às vezes no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, o tics? Tics que vocês estão ouvindo é o GPS do carro. Que não é do carro. É o GPS do meu celular. Que eu não paguei. Eu não tô com o chip. Mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito, eu vou fazer um vídeo só pra falar disso. Isso. Aqui é a estrada que tá aparecendo ali. E aqui tá tudo em milhagem. Porque por mais que a gente só entenda a linguagem do quilômetro, não adianta muita gente botar em quilômetro. Sendo que todas as plaquinhas aqui limitam a velocidade em milhas, né? Também, assim como a temperatura também, gente. Então, o agradável, por exemplo, a gente tá com 65 aqui no carro. Ele é do ozônio, né? A manhã tá com 68, eu tô com 65. Dá uma temperatura agradável aqui. E em grau Celsius a gente não tem ideia do que seja. Pelo menos eu não. Então, a gente tá sentindo a ver pela sensação. Ah, 19, 18. 18 graus. Bom, vou filmar um pouco do caminho pra vocês. Já já a gente volta com um pouquinho da cidade de Winter Park. Gente, a gente chegou em Winter Park. Olha que bonito ali do outro lado. Vamos ver se a gente consegue ir lá. É uma cidadezinha muito pequenininha. É aqui pertinho de Orlando mesmo. E ela é bem pequenininha. Se vocês olharem, a gente tá numa rua principal e é com casas mesmo. Então, ela é bem tranquila. A gente vai ver onde a gente consegue parar e já volto com vocês. Gente, a gente virou uma rua aí qualquer do GPS. Olha que bonitinho. Isso aí eu acho que é uma igreja. Gente, aqui é uma rua do bairro mesmo. Dentro do bairro. Aquelas casas bem típicas, americanas mesmo. Raras são as casas que tem cercas que nem essa daqui. Pra separar um yard do outro, um quintal do outro. Então, eu não sei se é um bairro muito periférico. Ou se é um bairro centralizado. Mas eu acredito que seja periférico. É, aqui é um bairro periférico. Porque a principal avenida daqui tá longe. Tá uns dois, três quilômetros. Que a gente já saiu dela. Então, ele é um bairro pra viver mais de lá. Então, aqui tem bastante comércio. Pra... O lado ali é a nossa direita. Então, ele é um bairro... Não é assim, periferia, periferia, periferia. Mas é, mas é... Olha uma igreja missionária e o batista. Olha, pastor Clésio. E a igreja batista. Moria. Ministério Moria. É Mount Moria. O quê? Não é o Monte Moria? É o Monte Moria. Acho que é Mount Moria. Olha essa rua, que legalzinha. Bem centro, né? Não sei. Bom, a gente tá dando uma turistada por aqui. E eu vou voltando com vocês. Gente, aqui eu acho que já é um povo um pouquinho mais endinheirado. Olha, parece um bosque, né? Não é muito endinheirado assim, não, né? Mas é bem arbonizado. E ali embaixo tá o... A lagoa que eu tinha mostrado pra vocês lá na frente. Aqui é o pessoal de padrão americano mesmo. O padrãozinho dozinho normal, vamos dizer aqui. Gente, olha só. Cara, eu tô olhando aqui. Eu tô até com medo de ver um jacaré. Meu, não é de se duvidar mesmo que aqui tem a mão de jacaré, né, amor? Porque é bem... Nossa, é lindo, lindo. Pantanoso as coisas aqui. Nossa, muito lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Muito bonito mesmo. E aqui não é nem parque, é só um lago aqui do lado. E você pode parar o carro... Olha a nossa barca ali. É só você parar o carro e apreciar um pouco. Aqui, pelo visto, você consegue praticar esportes aquáticos. Porque ali tem uma rampa ali no meio. Acho que dá pra brincar um pouco, né? Super legal. Uma cidadezinha super bacana de se conhecer e descansar um pouco na correria dos parques da Disney, se você for fazê-los. Só queria lembrar pra vocês que a nossa proposta não foi vir pra Orlando pra fazer parques. A gente não tem esse espírito aventureiro. Olha o macaquinho subindo ali. A gente não tem esse espírito aventureiro, né, Raul? Não. A gente gosta de aventuras um pouco diferentes, mas... É... Partes... Que natural. Olha lá, ó. Um esquilo, né, macaquinho? Ali. Ai, que lindo. Dá pra ver? Olha ele ali na... Olha lá. Pô, dá meu dedo aqui. Muito lindo. Então... A gente gosta mais de natureza, essas coisas. Então a gente optou por fazer esse tipo de passeio, tá? Nos nossos vídeos aqui de Orlando, vocês não vão ver Disney. Vocês não vão ver a Universal. Porque por uma opção nossa, a gente não quis fazer parques, tá bom? Olha a Swan. Ah, não é Swan, não. É Goose. Igual tem lá no Canadá, Raul. Aqueles dois patinhos ali. Porque ali no Canadá, ele tem mais do que barato no Brasil. Chama ele de branco, né? É, né? É. É o Goose. Goose, singular, Goose, plural. Gente, olha só. É muito bonitinho essa cidade. Eu gostei bastante do que a gente tá vendo. Olha o avião pousando. O que é o Vitória Régia? Não sei como que é o nome. Se alguém souber, parque aqui e fala aqui embaixo. Eu chamo Vitória Régia. O que você acha que é o Vitória? Muito bom. O Vitória Régia. Gente, olha que legal, aqui no parque, se você, lógico, você pode vir com o cachorro que nem a gente viu ali os goldens, agora olha aqui, é só para você tirar um, e aqui, é um saquinho que você consegue pôr a mão para pegar o lixo do seu cachorro, lá o cocô que o cachorro fez, e já puxa ao contrário, para jogar no lixo, não deixar o cocô no caminho, para atrapalhar, e também porque não pode, né? Olha lá, tem a forma de usar, grab it, turn it, puxa e joga fora, que é o toss it, muito legal, né? Gostei bastante, para você ver, é um parque, é um parque, porque está em torno de um lago e tem muito, olha um, uma larga tixinha aqui, olha, gente, quem gosta de natureza, assim como eu gosto, vocês podem sempre ver os roles que a gente dá, a gente passa sempre a estar ligado com coisas de natureza, na praia, essas coisas, e eu gosto demais, olha gente, aqui é o downtown, o centro da cidade de Winter Park, e eu só vi uma loja da Gap, que seja famosa aqui, o resto eu não vi nada assim com muita fama, mas essa é a praça central, e ela é muito bonitinha, outra praça lá atrás, eu nem filmei para vocês, porque ela está com uma luna preta, acho que eles estão se arrumando para algum tipo de festival, principalmente de inverno agora, que está mudando as estações, achei interessante que as pessoas realmente acham que está frio aqui, e eu na realidade eu estou de shorts, olha que bonito, não é? Muito lindo! Segui estar aqui à noite, as frioquiceirinhas estão com decoração de Natal, não sei como está, mas deve estar lindo, aqui a gente viu pouca coisa ontem, porque a gente chegou muito cansado, que nem eu falei para vocês no vídeo, no começo do vídeo, mas com certeza está lindo, ali é a estação de trem de Winter Park, aquele trem que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, lá onde tem aquela parada para o trem passar, a estação é aqui, e olha só, agora é meio dia e meia, então o povo acredito eu que tenha almoçado, e venha aqui curtir um pouco o tempinho do almoço, se bem que tem bastante criança, não sei dizer, ai também gente, olha lá o esquilo, Bonitinho, né? Me lembra muito do, aqueles quilos da Disney lá, que eu esqueci o nome, e também gente, amanhã é Thanksgiving, então essa semana as pessoas também podem tirar de vacation, né? Acabar tirando uma férias de uma semana, para poder passear com os, com os filhos, e para a casa de parente, né? Afinal de contas é um feriado religioso, e é um feriado de família, então a gente, eles, né? Acabam passando bastante com a família, bom, a gente vai ficando por aqui, se vocês vierem para a Flórida, quiserem descansar, realmente, eu indico, essa cidade aqui de Winter Park, é uma cidade super família, uma cidade super gostosinha, e para conhecer, né, Raul? Acho que vale a pena, se você vier também para, para as coisas da Disney, é aqui, uma cidade que com certeza você vai conseguir descansar, então foi isso, gente, pelo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e compartilhe esse vídeo com quem, os seus amigos que estejam vindo para cá também, para ver outros detalhes da Flórida, exceto Disney e Universal. Obrigado.